E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e pra comemorar 500 mil inscritos, eu trouxe minha mãe! Olha, mamãe linda, meu amor! É dela que eu puxei esse cabeção, vocês podem ver que a cabeça é grande igual, assim, a minha é maior ainda, né? No vídeo, só no vídeo só. Mas enfim, e aí de 500 mil inscritos e pra comemorar o dia dos mães, que é no próximo domingo, a gente vai fazer um vídeo respondendo suas perguntas, vocês me daram no Twitter, arroba Gamer Patife com a hashtag EsquipatifeMãe. E a primeira pergunta está pronta, mami? Vamos lá! A gente vai começar com uma pergunta do Miriwonka, que é, qual foi a primeira coisa que sua mãe pensou quando você resolveu ganhar dinheiro jogando videogame? É, na realidade, me preocupei, mas como ele não paga conta nenhuma em casa, eu não esquentei a cabeça não e vamos em frente. Você vai me expor assim, mami? Deixa ele sonhar. Cuida da puta. O que você mais gosta no João? O jeito angelical, puro, dócil. Ele é meu bebê, meu eterno bebê. Oh, que coisa fofa, que bonitinho, gente. Qual a reação da sua mãe quando o seu namorado foi na sua casa, o Sun and Play? Porque pra quem não sabe, o Sun and Play veio aqui e dormiu aqui. O que você achou, mãe? Ah, tranquilo. Eu acho que a vida é dele, ele tem uma namorada linda. Agora o cara dormiu aqui com ele, ele tem uma cama de casal, né? O que rolou? O Luquinha se desafiou a contar uma história engraçada minha. Ah, quando o João era pequeno, ele sempre foi esse bebê dócil e puro. Então, era dia de aniversário dele e ele não queria tomar banho, ele não gostava de tomar banho. Então, eu sempre fui mãezona. Mas eu não gosto de tomar banho. Então, eu só limpei o rostinho dele, passei um gel, coloquei a roupa nova e ele desceu pra festa. E ele gostava de imitar o macaco. Então, ele tem inclusive gravado, é, VHS, ele imitando o macaco no colo da mãe. E eu sempre fui mãezona e sempre apaixonada. Que amor de pedido, como você aguentava? É meu bebê, bebê de banho. Pedido, não tomar banho, viado. O diabo tomar banho, odeio tomar banho. Quando você ama, o amor supera tudo. Até o cheiro de, tipo... Gambar. Gambar. O Demolidor, Universo Gamer. Questão de raciocínio lógico. Se o Pati foi youtuber, as notas dele eram ruins. Minhas notas eram ruins, mãe? Não, de jeito nenhum. Mentira! O João foi pra escola tranquilo. Ele estudou em escola particular até um certo tempo. Depois ele conseguiu entrar na GV. E depois ele entrou na USP. E, assim, no início eu forcei ele a estudar. Porque ele era preguiçoso. Porém, hoje, eu gostaria que ele voltasse à faculdade. Mas ele é inteligente, ele se vira. Eu me viro. Come arroz com ovo. Você mentiu nessa das notas, mas tudo bem. Qual foi a maior alegria que eu já te dei? Ah, quando você veio muito. Bebê de mãe. Ai, gente. Mãe é a coisa mais linda do mundo, né? Eu vou sair tão animado. Mas é verdade. Mas você conhece o tal do Mula? Mula? Não. Mãe do Patife. O Patife era muito feio quando era criança. De jeito nenhum. Ele era magrinho e cabeçudinho. Mas ele é meu filho. Parece um ET, viado. Bebê de mãe. Qual foi a pior coisa que o Patife fez quando ele era criança? Ah, ele nunca fez nada que marcasse de coisa ruim, não. Então, ele sempre foi filhão. Até hoje. Eu sou um anjo, rapaz. Ó, o Adriel mandou um desafio. É o desafio da bolacha na testa. E a gente vai ver quem é melhor. E... E é isso aí. Demorou. Vamos. Tá pronta? Ó, seguinte. Como que é o desafio? A gente vai ter que colocar a bolacha na testa e comer ela sem usar a mão. Tá? Tá pronta? Então vamos. Vai. Pera. Vou ter que colocar a minha também. Vai. Um, dois, três. E pode. Volta pra testa, você vai sair. Ah, não. Tava na boca e eu perdi. Cacete. Entrou a bolacha no meu olho. Que agonia. Ah. Ah. Eu sou muito bom. Giovanni Gomes perguntou, Patife, qual a fórmula ela usou pra você ser tão lindo? Ah, neném. Fala. Fala que eu puxei você. Ah, que mentira, mano. Sua mãe sabe que você tem um vídeo dançando axé na internet? Então, você sabe, né? Claro que eu sei. Eu acho lindo, lindo, lindo. Eu ponho axé. Vem, bebê, dançar com mãe. Parece uma foca dançando. Dança comigo, vai. Você apoiou muito da sua mãe? Não, minha mãe nunca me bateu. Não, mentira. Nunca não. Você me deu um tapa. Uma palmada. Uma. Uma única vez. Eu nunca bati nos meus filhos. São três. Cinco dedinhos assim, ó, gordinhos. Ela tem uns dedinhos, gordinha, mão pesada. E como ele não gostava de tomar banho, eu viajei pro interior e ele estranhou a viagem, estranhou a casa da minha mãe no interior e ele pegou uma birra terrível. E ele já tava peladinho pra tomar banho. Aí, cansada da viagem, esgotou e eu dei uma palmada. Foi a única. Mas eu me arrependo, eu quase choro quando eu lembro disso. Não, não chora. Não, não chora. Merecido, moleque chato. Hoje mamãe faz lanche pra mim. É, hoje ela mima. Gabriel Maia perguntou, você apoia e incentiva eu a continuar fazendo vídeos? Ah, claro. Eu acho que ele gosta, ele é feliz e tem que mais é que fazer o que é feliz. Eu estou rico. Eu estou rico. Eu chego jogando dinheiro pra ti. Eu estou rico. Rico. E hoje é difícil passar vergonha alguma vez? De jeito nenhum. Nunca? Nunca. Ah, mãe. Não, nunca. Nunca. Aliás, ele não é vergonha, né? Mas eu fico meio cabisbaixo assim. Quando ele chega no restaurante, ele já fez isso algumas vezes, né? Ele dá um grito, como é que você quer? Gostaria de pôr para um brinde? É. No mesmo restaurante assim. Morro de vergonha. Então, a primeira vez foi lá no Pizza Hut, né? E ele, gostaria de pôr para um brinde. O biscoito perguntou se foi difícil se acostumar com a minha profissão. Você já se acostumou? Não. Eu acho que eu me acostumei menos quando ele levantava às 5 horas da manhã para ir trabalhar lá no consulado, do social, ficar naquele sol, sapato quente. Deixa ele curtir o momento dele. Eu agora eu ajudo em casa, viado. Eu fico com meu sobrinho, eu lavo louça. Ah, tá. O cacete. O copo que ele come fica. O copo, eu vou mostrar depois. O copo, as malachas, o prato, o lanche vem aqui. É tudo na mão. É complicado, né? Ele é príncipezinho. Tini Perer perguntou, o Pati, você dava muito trabalho na escola? Não, tranquilo. Bom, você é muito mentirosa, para de mentir. Acordava tranquilo, ia para a escola. Não, não estava trabalhando. E quando você foi chamada lá na reunião? Porque eu tinha 200 faltas lá. Mas era porque eu deixava ele faltar. Nada, na GV você me levantou tudo. Agora, na GV, assim, quando ele era pequeno. Aí na GV, uma vez, eu estava cuidando da casa. Aí recebi um telefonema da diretora da escola, né? A coordenadora, vem aqui e falei, nossa, meu filho já com 16, 17 anos, né? Eu falei, caraca, o que esse menino está aprontando? Aí fui lá, de boa. Mas de boa mesmo, que eu conheço meus filhos. E aí cheguei, a diretora muito preocupada, ela falou, olha, a molecada costuma usar droga lá no museu e seu filho tem ido muito para lá. E daí cheguei em casa, conversei com ele, ele estava indo com as meninas, eu confio. Não existe coisa pior do que se os pais não confiarem nos filhos. Eu confio neles e confio no meu bebê. Hashtag Patipe, pegadora. As pessoas iam usar droga, eu ia pegar mulher no museu. É, até hoje, pegador. Droga, o pessoal usava até no canto das escolas. Não, agora ele só pega Giovana. Qual foi o maior incentivo que você já me deu? E qual o primeiro game que ela jogou com você? Você nunca jogou comigo. Você lembra qual foi o primeiro game? Assim, o que me marcou, eu lembro dela chegando em casa, ela trabalhava pra caralho, assim. Pra caralho, pra caralho. Hoje eu trabalho muito. Não, mas na época da Grafonsa lá era foda. Era de domingo a domingo, viado. O bagulho era louco. Aí um dia ela chegou com uma caixa de um Super Nintendo desse tamanho, assim. Foi o primeiro game que eu ganhei, assim. Foi tão bonitinho, né? Foi, foi. Foi legal. Eu sempre gostei de dar alegria, principalmente para os meus filhos. Vai, eu vou emendar na pergunta dele. Eu sempre joguei video game porque eu sempre fui meio doente na vida, assim. Eu sempre tive bronquismo. Aliás, não é só ele, não. O pai dele, o sobrinho dele. As minhas irmãs, todo mundo. Todo mundo gosta. E aí, qual que é a parada? Eu era meio doente, ela sempre me deu muito video game. Você não teve problema com video game, né? Não, sempre teve. Você sempre teve todos os video games. As meninas começaram com o atalho. O Igor Rajus perguntou se minha mãe sabe que eu falo palavrão. Mano, eu falo palavrão pra caralho, mas ela é pior do que eu. Puta que pariu, meu. Esse moleque grita tanto palavrão que às vezes eu falo, meu, o pai dele outro dia falou, filha, ô mãe, amor, precisa falar tanto palavrão assim? Eu falei, cacete. Às vezes eu bato na porta e falo, meu, manera aí. É a vida, né? E sabe o horário que ele grava, né? O horário que o prédio tá em silêncio. Qualquer dia chega muito. Mas tudo bem, os vizinhos são meus amigos. Patife, você perderia... O João Vitor perguntou. Patife, você perderia a virgindade da bunda por dinheiro? E o que sua mãe já achou? Velho, eu daria o cu por dinheiro. Assim, ninguém ia me pagar. Mas se chegar um cara pra mim e me desse em conto, pra... Ah, cem barão, cem mil reais, pra eu dar o cu pra ele. Viado, você acha que eu vou ficar guardando isso aqui pra quê? Eu não uso o cu pra nada. Você ia ficar triste se eu vendesse meu corpo? Ai, que horror. Ah, sei lá. Ah, mas cem mil, mãe. Não, não. Cem mil? Eu não uso o cu pra nada. Eu não uso o cu pra nada. Você caga bastante mesmo. O problema de hemorróide é coisa séria. Mas é uma vez só. É que ninguém vai me oferecer cem mil por nada. Vai nada. Essa bunda feia dele, vai nada. Ainda bem que tem a bunda feia. Então, pessoal. Como ele ainda não chega nos 60 mil, né? Dólares? Ainda não. Ainda não? Então, aí. O que ele tem que fazer? Tem que clicar... No joinha. Joinha. E... Se inscrever. Se inscrever. Pra assistir todos os vídeos. E se vocês quiserem a mamãe aqui de volta, tem que ter muito joinha. Eu coloquei o reflexo na tela agora. Ela vai ficar se olhando. Ela não vai mais querer sair daqui. Porque eu tinha tirado a câmera. Sim, então. Pronto. Tchau. Tchau. Tchau.